Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu estarei reagindo a A Voz do Silêncio. Com o Inukatachi do Blaze, eu estou muito curioso porque eu simplesmente amei o filme. Inclusive eu estou com muita vontade de olhar, mas não quero esperar mais um pouco ainda. Já comentei algumas vezes com vocês que eu sinto assim que eu aproveito mais as obras, animes, mangás, filmes, tudo assim que é tipo de mídia. Eu sinto que eu aproveito muito mais na segunda vez que eu acho que assim, eu sempre começo a compreender ainda mais os personagens. Eu vou pegando assim mais pontos da história, sabe? Vou entendendo mais. Acho que um exemplo que eu já usei até mais de uma vez aqui no canal foi da série Dark, que eu já olhei várias vezes. E porque assim, na primeira vez que eu estava olhando Dark, os acontecimentos assim, tipo, tem aqueles acontecimentos que são mais uau. Daí a gente, sempre que a gente percebe primeiro, daí alguns detalhes vão ficando de lado, alguns não, muitos. Aí na segunda vez já fui entendendo mais, pegando mais detalhes, percebendo mais coisas. Na terceira vez eu já comecei a entender tanta coisa assim, porque claro, já não tinha aquela surpresa por que ia acontecer. Então eu conseguia focar em outros pontos, em mais detalhes, em entender melhor e tal, sabe? Então a minha compreensão assim, sobre a série, foi aumentando. E é uma coisa que eu quero muito fazer com Kouinokatachi, é olhar esse filme várias e várias vezes. Mas eu quero esperar ainda mais talvez um ou dois meses, porque eu gostei muito do filme. Só que o tipo de filme ainda que eu quero ter novamente aquela sensação assim de... Não de primeira vez, obviamente, não vai ser de primeira vez, porque eu já olhei o filme. Mas uma sensação assim de... De ter que relembrar mais a história. E sim, pra uma terceira, quarta vez, eu vou olhar logo em seguida, né? Que eu vejo a segunda vez o filme. Mas eu ainda quero novamente sem prestar atenção nos pontos principais, por assim dizer. Pra depois sim, pegando melhores detalhes, começar a entender mais os personagens. Que foi um filme que eu realmente gostei muito. Ele foi... Ele é... Ele é... Quando eu olhei, eu tinha uma ideia totalmente diferente. Eu tinha escutado algumas músicas sobre o Ishida. Algumas músicas sobre a... Era Nishimiya, né? Mas eu queria muito lembrar o primeiro nome dela. Porque se não me engano, Nishimiya é o sobrenome dela. Vou até dar uma olhada aqui no Google. Hum... Deixa eu ver... Kouinokatachi. Quem são os personagens? É o Nishimiya. E eu quero saber o... Não. É o... Não, é o Ishida e eu quero saber o primeiro nome dela. Hum... Onde é que tá? Não, vou ter que pesquisar diretamente personagens, né? Pra poder aparecer. Ah, Shouko Nishimiya, isso. Ele era o Shou e a Ishida. Tá, só queria saber o primeiro nome dela. Porque eu gosto de decorar, assim, primeiro nome e sobrenome dos personagens. Mas, enfim. Eu já tinha escutado músicas dela, já tinha escutado músicas do Ishida. E eu, ainda assim, foi muito surpreendente, eu diria, no filme. Foi um filme que eu gostei muito, totalmente diferente, assim, do que eu imaginava. Mesmo que eu já tivesse escutado músicas sobre, já tivesse visto o comentário muito na internet. Foi, assim, uma experiência tão boa, sabe? Nossa, eu simplesmente amei Kouinokatachi. E o título da música, a voz do silêncio. É, literalmente, o título do filme, né? Kouinokatachi. Então, assim, obviamente, combina, né? É um título que combina, assim, perfeitamente. E, então, eu estou muito curioso de perceber o que o Blaze vai falar aqui nesta música. Até porque é uma música um tanto quanto bem compridinha, eu diria. 4 minutos e 54 segundos? Não é uma música curtinha, nem nada. Então, eu estou realmente muito, mas muito mesmo ansioso para poder ver o que o Blaze vai falar aqui nesta música. Sobre esse filme, assim, que... Ai, que filme, hein? Que filme? Ai, foi um filme muito bom. Eu sinto muita vontade de rever, mas não. Eu quero esperar só mais um pouquinho, assim, pra minha mente, assim, e dar uma breve esquecida, assim, em alguns pontos, quer dizer, porque se eu esquecer, eu não vou. Mas pra ter, assim, uma relação, uma relação, uma reação, pra mim, assim, aquela sensação, na verdade, mais satisfatória ao ver o filme. Então, veremos em 3, 2, 1 e já! O que eu faria, o céu pudesse mudar, o que eu faria, o céu ainda pudesse voltar, pudesse voltar, o que eu te fez me adormir. Então, eu sonho, tudo o que eu fiz, eu ainda volto para me assombrar, para me assombrar. Uma vida de erros, pesadelo, não é firme onde eu piso. Não é confortável a sensação de sempre estarmos sozinho. Sou um grande erro, estável, fraco, eu não mereço estar vivo. Ainda me arrependo dos meus atos e por nunca ter ouvido o silêncio, que ecoa na minha alma. E a culpa minha é não ser forte pra poder te mudar. Foi culpa minha, usar sorrisos pra esquecer minhas lágrimas. Eu não sou forte como eu mostro, eu choro mais que imaginar. Eu só tento ser forte pra que você também seja. Mesmo estando longe, eu posso enxergar Minha segunda chance Eu ainda posso mudar Mesmo que eu seja um monstro que te magoou Que te magoou Passado eu não posso mudar Mas prometo me esforçar no futuro Eu nunca quis te machucar No final, eu sempre quis ser aceitou Queria poder te falar Que o seu sorriso me salvou Prometi não deixa Mas isso era impossível Pessoas partem, eu admito Ali eu estava sozinho Prometi não chorar Prometi não chorar Mas isso não era possível Você partiu comigo, irmão, você fala Pois sua voz é o silêncio Só sua voz é o silêncio Que eu não amo a minha alma Que eu não amo a minha alma Nós temos tanto tempo Eu sinto a sua falta A sua voz é o silêncio A sua voz é o silêncio Eu podia salvá-la Mas como você também mentou Só queria que me deixasse tocar Só queria que me deixasse sozinha Chora os papo, a raiva, a sua lenda, a tristeza Tudo que eu sentia, a vida vai voltar Mas não importa mesmo com meus erros Sei que eu consigo voltar a me amar Eu sei que mesmo com meu jeito idiotos Meus defeitos fizeram-me amar Fizeram-me amar Eu sei que mesmo com meus erros Eu sei que eu sinto mesmo Traumas e feridas que você deixou antes de eu Queria te odiar Mas eu não paro de te amar Eu não paro de te amar Eu gostei da música Poxa Foi uma coisa assim mais Como pode dizer Mais calminha Onde vai trabalhando muito Essa questão do sofrimento do personagem E ele ter determinado ponto da música Não vou saber qual Porque infelizmente não tem assim uma Não tem a legenda Então acaba ficando tanto quanto bem perdido Além de não ter a legenda Eu senti que a voz dele ficou tão baixa na música Não sei se foi proposital E uma música sobre Kunio Katachi Assim Ter assim a voz mais baixa Assim mesmo Acho que seria interessante assim Ser proposital Mas acho que até encaixeria de certo modo Assim Ainda mais com esse tipo de vibe Mas não sei se foi proposital ou não Mas pareceu tão baixa Sem a legenda Tive que tentar me concentrar bem Assim Pra realmente Pegar bem as frases Algumas eu não peguei assim Direito Infelizmente não tinha a legenda Deixa eu dar uma ideia se talvez não tenha letra Na descrição Ou nos comentários Deixa eu ver Ah tá Ele deixou a letra Nossa A letra até que é bem grande É que a música É uma música grande Como eu tinha comentado antes Mas ela até que parece assim ó Muito rápida Tipo Muito rápido mesmo Mas bom Acho que talvez depois eu dei ali Uma olhadinha Um ponto Ou outro ali dela Mas o que eu gostaria de comentar Essa direita Eu vi que ele deixou Aqui Tanto na descrição Quanto nos comentários Que ele diz ali né A música não aborda somente os personagens Mas a mim próprio Eu sempre coloco a parte de mim Em cada som Seja meu ego Minha raiva Nesse caso minha tristeza Para aqueles que eles Para A dicção Tá muito falha ultimamente Para aqueles que acharam Saiu finalmente Para aqueles que acharam A história não condizente Com o personagem Peço que entenda O que nunca foi Sobre o personagem E para aqueles que gostaram Do som Obrigado Ok Ele ainda deixou né Se necessário Reassista e reouça O som Para entendê-lo Eu tenho consciência Que nem tudo é o que parece Irei fazê-lo Isso Com toda certeza Mas Obviamente fora de vídeo Mas Obviamente eu também né Já que eu já ouvi a palavra Vamos reutilizá-la né Obviamente eu não sei Como é a vida do Baze Então não tenho como Falar muito né Sobre a ideia Talvez dos sentimentos dele Então vou falar assim Mais do que dá assim Para pegar Com Sobre o personagem mesmo E por mais que ele até Tenha colocado aqui Na descrição né Aqui ó Para aqueles que acharam A história não condizente Com o personagem Eu acho até a música Bem condizente Com o personagem Claro Talvez não seja 100% Talvez reescutando Uma nova vez Enquanto eu acompanho Com a letra Talvez eu perceba Alguma coisa que não condiz Mas Escutando uma única vez Sem a letra Sem Para mim Sou bem condizente Até Mas um único ponto Assim Um único não Mas o ponto assim Que eu já gostaria De iniciar comentando É que em determinado momento Ele fala algo ali Sobre Não vou lembrar Exatamente como né Até porque eu comentei Que não tinha letra ali Durante o vídeo Então não tem como Pegar tão fácil Assim a letra Então Enquanto eu falo Vou dar uma breve olhada Assim Bem por cima mesmo Então talvez eu não ache Aqui na letra né Mas ele fala algo Sobre Não era exatamente Sobre não desistir Mas sobre Continuar Assim Meio que Mostrar Que ele tinha mudado Deixa eu ver Ah aqui ó Quando ele fala né Minha segunda chance Não Meio estando longe Eu posso enxergar Minha segunda chance Eu ainda posso mudar Mesmo que eu seja O monstro que te magoou O passado Não posso mudar Mas prometo me esforçar No futuro Enfim Depois ele continua Mas eu gostaria muito De comentar sobre Este ponto Desculpa Sobre este ponto Inicialmente Porque eu vi Sobre essa questão Assim Da mudança Sabe Das Como pode dizer Das ações passadas Da mudança E tudo Hoje mesmo né Que eu estava Reassistindo Estou né Terminando assim Falta literalmente Só o último episódio De Hunter x Hunter Estou reassistindo Daí hoje eu estava olhando O penúltimo episódio Amanhã eu olharei o último E Ali nesse penúltimo episódio De Hunter x Hunter Ele traz uma questão Muito parecida lá Com uma formiga Parecida não Mas que me lembra bastante Assim essa letra De modo de falar Mas É a questão lá do Daquela formiga Que é um koala Que ele toma água E ele gosta assim Como se fosse uma bala Quando ele está pedindo Desculpas pro Kaito Que o Kaito já no corpo Da menina Que o koala tinha matado E ele traz toda uma questão Assim Sobre um ciclo ali De quando ele era Um humano De que ele só ia atrás E matava as pessoas Porque era o trabalho dele E tal Aí quando ele se tornou Uma formiga quimera Ele achava que o ciclo Terminaria Mas não O ciclo continua Continua Na verdade Para aqueles que ele não gostava Principalmente por pensar diferente No caso as outras formigas Ele prefere matá-la E ele mesmo Assim Pensando que ele acabaria Com esse ciclo Ele Continua E na conversa Não Não O YouTube também reconhece Então Acho que o sinal Deu para entender O que ele faria Depois daquele desabafo E o Kaito Ele responde Para essa formiga koala Justamente que ele não deveria Fazer isso Ele deveria Permanecer ali Ao lado do Kaito Provar que ele mudou Para quando realmente Chegasse o momento Que ele morreria Ele poder morrer assim Pensando que ele Continuou vivendo Com aquela dor Com aquele sofrimento Mas Sabendo assim Que ele tentou mudar De que talvez Ele não tenha conseguido Mas assim De que ele tentou Pelo menos Que ele se forçou Seria assim A maior prova Assim Desse arrependimento Seria realmente Por mais que aquilo Também doesse nele Assim como Tudo que o Ishida fez Para a intimia Também doeu nele No filme Começa ali Com ele Na ponte E ele justamente Não fazer Ele ir atrás dela Buscar assim Uma Não vai ser uma redenção Mas mostrar assim Que mudou Que não é o mesmo Sabe É uma forma assim De ele realmente Mostrar Que ele tentou Até o último momento Assim Que ele poderia assim Que quando ele morresse Ele poderia sim Morrer sem essa culpa De fato Culpa ele sentiria Mas sem esse pesar Sem esse arrependimento De não ter tentado mudar Então quando ele fala Sobre aquilo ali Mesmo estando longe Eu posso enxergar Minha segunda chance Eu ainda posso mudar Desde que eu sei De um monstro Que te magoou Que te magoou Repete duas vezes O passado Eu não posso mudar Mas prometo Me extorsar no futuro Isso me lembrou muito Justamente esse episódio De Hunter x Hunter Que eu estava comentando Essa formiga quimera Fala sobre a questão Do ciclo De que ele No fim Por mais que ele tentasse sair Ele acabava só se colocando Mais naquele ciclo E tudo Ele planejava Em si mesmo Assim Acabar Consigo mesmo E o Kaito Trava essa questão Que não Que ele devia permanecer ali Deveria continuar Justamente Para quando realmente Chegasse o momento De ele morrer Ele podesse Ele podesse sentir Assim Que tipo Que ele fez tudo Assim que ele podia Para mostrar Que ele tinha mudado Obviamente Suas ações Não O que já passou Ele não teria como mudar É a mesma coisa Comexida Mas ele Mas ele em si Mudaria Sabe O modo de pensar O modo de agir E no momento Sua morte Realmente pudesse Não ter Pelo menos Esse arrependimento De que Eu não tentei Sabe Quando ele entra Nesse ponto Me lembrou muito Assim Na hora Durante a música Eu pensei nisso Porque eu enxergo Muito o Shida Desse modo Não é necessariamente Aquela questão Assim De que ele achava Que talvez Ele iria mudar Ele sabia Que ele não iria mudar O que fez Inclusive A cena dele No início do filme Na ponte É Claramente Sim A noção Do personagem Que ele sabia Ali Que ele planejava Acabar consigo mesmo Justamente porque Ele sabia Que independente Do que ele fizesse Ele não iria mudar O que fez E era isso Que corroía ele Mas ele Percebe assim Que Ele não iria mudar O que fez Mas ele Poderia sim Mostrar Que ele mudou Sabe É aquela coisa Que também me lembra Dos filmes da Marvel Que eles falam Que mesmo que volte No tempo O que passou Não tem como Como realmente Ser alterado Só o futuro Realmente que vai mudar E é a mesma coisa Que Mesmo que ele tenha Feito coisas ruins Para ela Ele nunca Vai ter como Alterar aquilo Mas ele pode Mostrar que Ele sim Se alterou Que ele mudou Que ele Enxergava assim De um ponto Onde antes Ele não enxergava Em determinado Momento da música Ele até fala Brevemente Assim Como pode dizer Sobre algo Assim Ah não vou procurar Ele ainda Esse Eu já vou Encerrar o vídeo Porque até Já deu bem grande Mas ele Fala ali Algo do tipo Que Que ele serve Do modo Também Que ele Atenção E O que eu acho Extremamente Comum Assim É muitas Vezes Um motivo De certo modo Do bullying Surgir Justamente Quando outra Criança Criança Que vai fazer Bullying Isso Tendo em mente Que normalmente Começa Com crianças Mesmo Pelo menos Quando eu comecei A sofrer bullying Eu era criança E quem fazia bullying Comigo também era Mas normalmente É por aquela Necessidade de atenção Aquela necessidade De se Se colocar em destaque Porque muitas vezes Essa pessoa Também está sofrendo E eu sinto Assim que o personagem O Shida Ele Acabava sofrendo Assim Não de um modo Não de um modo Direto Mas Aquela questão Assim Do sofrimento Por não Não se encaixar Talvez Até por conta Daqueles outros Amigos dele Que o tempo passa No futuro A gente vê Que os anos passaram E eles Tipo Vários não mudaram Sabe Então muitas vezes É por aquela pressão Assim De se encaixar De daí Tentar assim Se destacar Para se encaixar Eu acho Eu acho Eu acho que é totalmente O caso do personagem Não necessariamente Por maldade Assim Por aquela pressão Dos outros Claro Não justifica O que ele fez Obviamente Não Mas eu acho interessante Sim Ter essa consciência Que o personagem Não fazia Só por fazer Sabe É todo um Um contexto Ali Da sala De como Seus outros Colegas agiam De como Ele agia De como Ele se sentia E tudo mais Enfim De modo geral Então eu gostei Bastante dessa música Eu senti mesmo Muita falta Da letra Assim No vídeo Em si Porque eu acabo Pegando muita coisa Mesmo Lendo a letra Conforme vai aparecer Na tela E até Aconteceu De ir aparecendo Outras frases Ali na tela Ao longo da música Isso dá até Uma breve confundida Porque naturalmente A gente começa A ler a frase Mas estou tentando Prestar atenção Na música E dá uma breve confundida Mas ainda assim Eu achei uma música interessante Que eu com certeza Vou escutá-la Fora de vídeo Mais vezes Eu gosto muito de pensar Sobre esses assuntos E tudo Eu penso muito assim Tudo que é música Fora de vídeo Eu vou metaforando Assim as músicas E tudo Pensando em mil e uma coisa Então Vai ser com certeza Uma música que eu escutarei de novo E vai para a minha playlist De músicas favoritas Certo? Bom Enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau